O show vai começar! É aqui, hein? É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. no S.V.C. Ó, S.V.C., hein? No S.V.C. no S.V.C. Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C. 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 Na canhotinha fez O lançamento vem passando O Miguel vem tentando A proteção sobrou com Nathan A pancara de um jude de cobertura Sobrou Miguel! Gol! Gol! É do Elite Flá Na jogada de insistência no bate e rebate Na raça do Miguel Foi lá e empurrou pro fundo do gol 1 a 0 pra equipe do Elite Flá Vem passando a faixa marcação, vencendo o lateral Vem Arthur Rodrigues na cobrança Vem no lançamento direto, vem tentando o Miguel de Vinho Goooool É do Elite Flá Miguel de novo 2 a 1 no flagra pra equipe do Elite Flá Duas vezes Miguel Ele tá Vai lá, Natan, eu tô bem Já vem saindo pra junto, faz a nossa vida na frente Arthur Rodrigues tendo o domínio, vem fazendo a proteção, Natan Gabriel, afasta dali o perigo A bola já vem viajando, vem saindo em tiro de meta Vem na cobrança do lateral, Natan Autorizaram a camisa 20 do Elite Flá Vem na cobrança direta, vem fazendo a defesa O goleirão do Estrela, vencendo o pré-jugo Tá vendo a bola, Yuri, vem na cobrança direta, vem passão Não é só tiro de meta Tá vendo, lançando na frente, vem passando Tem, não tá ali o Lucas, a bola passa A bola vem passando por todo mundo, vem na proteção, vem saindo Nas mãos do goleirão Aqui tá pelo meio, Yuri, na pancara de canhotinha Vem ajeitando pelo meio, no bate-a-bate A Silva vem tentando, vem Natan, neste cara vem levando no chute A bola vem passando Natan, matou no peito Ajeita um pouco mais atrás, Arthur Rodrigues Vem passando Fez a fita, Arthur Rodrigues na pancara Explode na marcação Vem sobrando o Natan, fica no marcador de novo Vem sobrando com o Yuri no chute Fez a defesa do goleirão No pique chega, a marcação afastando a lateral pra equipe do Elite Fla Cabral vem ajeitando ali, Arthur Rodrigues Vem na pancada, direto Tem o Arthur da Silva Natan no chute Já não tava valendo mais nada A justiça parou e marcou falta em cima do goleirão Da equipe do Estrelas Falta aqui em favor, essa equipe Do Estrelas a bola Autorizado, Yuri vem na cobrança direta Defeio Vem no contra-ataque, vem no lançamento Vem na marcação do Gabriel Sobra pro Yuri Deu-lhe o tapa na direita Arthur Rodrigues vem com ela Cortou, tirou do primeiro, tirou do segundo Vem Arthur levando Vem carregando Segue o jogo Vem no perfil Vem ganhando Vem Nathan na pancada Tiro de meta marcado Vem na cobrança direta Vem passando Nathan Foi pra fora Tiro de meta marcado Vem Yuri na cobrança Autorizado Autorizado, Yuri na bomba Gol Mostrou que daqui fez o golaço Tudo igual Vem Nathan na bola Autorizado Autorizado na trilha Respira fundo Vem na cobrança No chute Gol É doer E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí, ó Não sai daí E veja Quem faz o canal show vai começar Crescer cada vez mais E pra começar Vamos logo com o nosso patrocinador Oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer ao nosso grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos é um escritório de assessoria De investimentos focado em clientes de alta renda E empresas E a da credenciada na XP Investimentos O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente E uma assessoria de qualidade para todos os investidores Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br O seu patrimônio merece a nossa expertise E claro, vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de treinamento de ginásica artística Em Campo Grande Localizado na estrada do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente pro Clube dos Aliados Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar o mundo de um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone é 219-9312-2279 A Madre Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-970-02-9370 Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho pra cá E claro, agradecer nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe No seu bolso Home Estúdio É Você quer fazer aquela gravação sensacional De samba enredo De música em geral MPB Funk Pop Rock Não importa É só chegar e entrar em contato com o Leandro O melhor estúdio A nossa vinheta É feita pelo cara Se interessou Quer saber mais? Entre em contato 219-6547-4928 Ou pelo Instagram Home Estúdio Leandro B Underline Oficial Eu sou inseguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro hoje Sou um especialista em seguro de auto saúde Vida e previdência Será um prazer cuidar de você e sua família Entre em contato 219-918-343788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria A nossa distribuidora oficial É a Tops do Sangue Responsável por fazer Esse carnaval maravilhoso Com padrão SVC Que só você pode assistir Apenas aqui Quer ter sua marca estilizada? Quer ter sua roupa da escola de samba Do jeito que você sonhou? O seu copo? Sua caneca? Seu balde? Sua bolsa? Enfim São várias possibilidades De você personalizar o seu produto Com a melhor qualidade do mundo É só entrar em contato 219-8526-4100 Ou no Instagram Arroba Tops do Samba Underline Não tem problema É a única Você vem E com certeza Você vai se apaixonar Você que vai transmitir seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato O canal show vai começar 219-7902-9681 Ou pelo Instagram Arroba O show vai começar O canal Que você vai ter a melhor transmissão Com padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem um canal O show vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão Pode oferecer de melhor pra você Então não tem tempo Vem com a gente Porque o ano está só começando Vem galera O show vai começar A TV de torcedor Para o torcedor